Hoje... Tava precisado de um emprego, sabe? Sabá Bodó teve uma ideia pra enganar Timbó. Eu vou fazer esse matuto assinar a sessão de terra dele pro açude. Você quer tomar as terras do Timbó e documentar tudo? Ele não sabe ler nem escrever. Timbó! Sim. Tá contratado! Só vai faltar sua assinatura. Aí tem coisa. Sabá Bodó quer as terras de Timbó pra construir aquele açude. Mar do Sertão.